Fala rapaziada, estamos de volta aqui na nossa série, o bicho já está pegando já, como eu disse no ultimo vídeo Vamos continuar aqui na nossa série do Call of Duty War, Jot War Esse talvez seja um dos únicos Call of Duty que eu não zerei Eu também não sei o porquê Nossa, Molotov! Toma, Molotov! Toma, Molotov! Toma, Molotov! Os únicos têm mudado, meu amigo! Agora é a terra de Slaire! 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 Coloque-os lá, Molotov! Coloque-os lá! Eu vou atacar! Já está pegando já O jogo é maravilhoso, nossa! Eu pretendo, rapaziada, zerar todos os Call of Duty aqui, tá? Não na ordem, né? Vou começar pelos que eu mais gostar, acho que o próximo eu vou... Principalmente uns que eu não testei no canal e eu não joguei também no meu PC ainda Não jogo há muito tempo, mas já joguei muito no Xbox Que é o Call of Duty Black Ops 1, né? Vai muitos anos que eu não jogo! Vai muitos anos mesmo! Opa! Levei da onde? Vem, irmão! Eita, pera! Estou gravando logo na sequência aqui Não sei que horas vai ser esse vídeo, né? Mas pra tentar retomar o prejuízo aí que aconteceu no canal... Eu vou tentar postar até de madrugada, rapaziada! Eita! Eita! Porque o YouTube é assim mesmo, quando você para de postar... Seu engajamento cai demais! Nossa! Toma! 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 Foi uma metralhadora na minha mão essa arma aqui, hein? A granada! Ui! Eu sou mais da minha sniper! Me deu uma lagadinha, que chato, hein? O que é isso? Opa! Eita! Opa! Eita! Nossa! Quase, cara! Nossa! Tô meio enferrujado, né? Preciso de uma mira na minha arma também, né? Eita! Eita! Figue! Figue! Alaska e o Flash dinheiro dela, você tá inocuando! Devia! Olha! Vai continuar aqui. Inspirando você! Na minha cabeça amanhã, sua cabeça? Eu acho os grafos desse jogo muito bonitos O meu sonho é ter um PC bom né, jogar os novos Call of Duty Eu sou muito fã da saga Call of Duty, porém eu joguei muito mais Battlefield Que eu preciso trazer aqui para o canal também, mas alguns Battlefields O 3, o 3 eu posso trazer ele Eu nunca zerei ele, porque eu sempre joguei o multiplayer Hoje em dia o multiplayer praticamente não existe mais Nossa senhora Espero que esse vídeo não fique tão grande né Porque tem partes do vídeo que não dá para cortar né Eu preciso de uma mira para mim Sniper Olha essa arma aqui Olha o que temos aqui Nossa isso aqui faz um regaço Vamos lá Vou andar com esse trem aqui Nossa senhora Vamos embora 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 Virou estatística Olha aí cara Toma Meu Deus que mentira Não acertei Eita Calma 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 Não morre, não? Nossa, foi uma só. Sentiu, sentiu. Toma. Opa. Toma aí. Nossa, toma. Ah, errou, lascou. Nossa. Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê, né? Toma. Ah, de base. Oh, louco, não acertou? Agora vai tomar. Eita. Quer pular, cara? Brincadeira. Eita. Eita. Toma. O que joga o Molotov? Eu esqueci. Como é que eu jogo o Molotov? Ah, me vem na jaca. Brincadeira. Um know. Ah, eu cuts. Nossa, toma. É isso que você tava pedindo aí? A arma dele contra ele? Meu Deus, olha onde o foguete foi? Nossa. Coloca de arma, pelo amor de Deus Toma Toma Eita, calma É, tem que trocar de arma, né, eu precisava de uma metralhadora Mas essa arma aqui está até melhor que uma metralhadora Olha, quase Eita Come, come, cadê Um buco Nossa senhora Cadê o tanque Vamos lançar um míssel lá dentro, olha o que acontece Cadê esse tanque? Toma Toma Nossa Não, 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 não Me mata, não me mata Nossa, que miserável, cara Quase Foi, foi, foi Foi, foi, foi Pouco, hein, Dimitri Eu vejo o tempo que não se tornei com o seu objetivo Você pode aprender muito de esse cara, Charno Precisa abrir a porta Os colegas, os colegas, os colegas, os colegas, os colegas, os colegas, os colegas e os colegas Eu vou esconder em os colegas Mas nós vamos encontrar Outro ataque Dimitri Pegue-o agora Fire E o Panzer Toma 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 Eu acho mais seguro eu ir correndo Os caras estão mais rápidos que o tanque Os caras estão mais rápidos que podem encontrar um caminho ao redor Quando nós acertarmos esse compound, nós podemos revelar em brinquedos Pegue essas cães! Use o Panzer Slam! Pegue algumas cães! Pegue essas cães! Pegue o Panzer Slam! Pegue algumas cães! Pegue as cães! Tem que atirar em torre agora a gente tem que explodir tudo aqui ó que isso de onde é que veio existir esse jogo é muito difícil cara pelo amor de Deus eu vou tacar ó daqui que veio os tiros que me matou Cadê? por você né? Toma Toma morrer ou morrer? morrer ou morrer? morrer 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 Ah droga, acabou a bala, acabou a bala, nossa, que é a bala. Não tem problema não, nossa, estou vendo coisa, eita, toma, ai, toma. Ei, não, nossa, que é a bala? Ui Nossa Caramba Ai Não Não Ah Mentira Não tinha secundária Ah não Nossa Meu amigo Toma ai Que Que Olha Nossa Apertei botão errado Joguei granada Cadê a arma? Ai meu Deus Faltou em choque Agora vocês vão ver Agora eu estou de mentralhador Vai reclamar mesmo? Eu estou de mentralhador Vai reclamar mesmo? Eu estou de mentralhador Não tem que ser mostrado para meus comrades em Stalingrad Não tem que ser mostrado aqui Um olho Um olho Não tem que ser mostrado Não tem que ser mostrado Não tem que ser mostrado Apertei Não tem que ser mostrado para meus comrades em Stalingrad Não tem que ser mostrado aqui Não tem que ser mostrado aqui Meu espírito é morto Está na sua Eu estou de mentira Eles vão morrer Encontre eles Não tem que ser mostrado para meus comrades em Stalingrad Não tem que ser mostrado aqui Um olho para um olho Acabou a bala, agora lascou Ah, mais um amor Nossa, essa pegou no raspão Ah, acertei o cara errado Agora sim Sabe muito bom Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Quem? Tudo bem Da esta cidade A cada passo que nós levamos nos mais perto do anjo A mais prazer A mais prazer A mais prazer A mais prazer Nossos tanques estão ficando fechados por fogo de morta! Precisamos tirar essas drenças e pôr cada piso de morta! Precisa com aquele flamethrower! Vem! Se gostou, já sabe! Ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comenta aqui outras séries se você quer que eu faça também! E é isso! Ui, quase morri! O próximo vídeo continua exatamente daqui! É isso aí rapaziada, valeu e falou! Até mais!